Fala igrejas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto E do Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aí eu vou trazer com vocês, segundo vídeo do dia, segundo vídeo bem da hora, bisbo Hoje eu vou estar trazendo pra vocês então, algumas notícias sobre o Scoreboard, né cara? Que no caso é o novo recurso que a gente tem nas vers... nas versões, né? Que tá saindo aí, Bedrock Edition, que no caso é pra Windows, Xbox, Nintendo Os nossos celulares, né? Que é o smartphone E também tem o VR Edition lá, se eu não me engano, tranquilo? Então, aqui nesse post que os desenvolvedores fizeram no site oficial do Minecraft Que você pode estar acessando pelo minecraft.net É só você digitar que você já vai ser redirecionado Então eles postaram as notícias aqui sobre o Scoreboard Que é Scoreboard próximo ao Bedrock Edition, né? Essa tradução tá meio bugada porque, né? Tradutor aí não... é... é... ignorou o Bedrock, né? Que na hora aqui era pra ser ignorado, mas, né? Não ignorou, então ficou isso aí mesmo, mas não tem problema, né? Então, aqui nesse post eles primeiro explicam aí Que você pode estar jogando basicamente já com o Scoreboard Nas betas que tá saindo aí do MCPE Então, se você estiver no grupo de teste lá, você já consegue estar jogando, né? A gente já consegue mesmo, acho que foi na 1.7.0.2 Que começou a vir o Scoreboard Na 1.7.0.3 Eu pensei que já ia ser adicionado mais algum recurso no Scoreboard Mas não Então, no caso, na próxima beta aí que vai estar saindo Os desenvolvedores já confirmaram Que já vai estar sendo adicionado mais algumas funções Para o Scoreboard, beleza? E como assim algumas funções? Bom, no Scoreboard de PC Pra quem foi pesquisar um pouco Pelo menos eu fui pra mim até gravar o tutorial Lá, basicamente, quando você adiciona uma tela Uma tela na tela, fica engraçado, né? Quando você adiciona um objetivo na tela Como esse aí que vocês podem ver aqui, né? Nessa imagem Que no caso é escrito ZombiesKilled Basicamente, você vai ter algumas coisas Algumas tags, vamos dizer assim Que você pode estar adicionando nesses objetivos E pra que que essas tags serve, né? Bom, algumas aí Como essa aqui na tela Serve pra contar mortes Então, aqui vocês podem ver que tá escrito ZombiesKilled E no caso, é basicamente uma tag Que você coloca no final do comando Scoreboard E você, então, vai ter basicamente Como eu posso dizer pra vocês Aqui, como se fosse ZombiesKilled Você teria pra um player aí A contagem de quantos zumbis ele matou, né? Então, tipo Você fez aquela telinha normal Aqui embaixo a gente pode estar observando isso aqui Em imagens, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês Ó, barra Scoreboard Aí, né? Pra quem nunca viu isso aqui, pô Eu já fiz tudo o olhar no canal Mas aqui, ó Barra Scoreboard Aqui eu acho que já é no caso A tag como foi pra vocês, né, cara? Aqui no caso chama ZombiesKilled Que é mortes por zumbi Aí você coloca o dummy ali Que no caso é padrão Eu não sei ainda o que significa E o nome do objetivo que é ZombiesKilled Tranquilo? Então, se você vai jogar nas próximas betas Provavelmente vai ter outros tipos de tag E no caso Você pode estar testando Que nem tem uma que chama DeathCount Que é pra estar contando O tanto de vezes que você morreu Ou o tanto de vezes que você matou algum player Aí depende de ter uma variação desse DeathCount Acho que é KillCount o nome, beleza? Então você sempre vai ter Uma maneira certinha de estar colocando Não se preocupe que quando sair Eu vou estar mostrando pra vocês, tranquilo? E no caso, até esse aqui do ZombiesKilled Você não consegue estar jogando ainda na 1.7.0.3 Porque não tem, tranquilo? Então, não é tranquilo, né? Infelizmente é triste Aqui, ó É como você vai estar adicionando Na verdade, aqui é só uma forma de você estar manipulando Aquela lista lá Tipo, ah, você só matou um zumbi Aí você quer alterar esse número aí Aí no player aqui que você Tem a opção de adicionar o objetivo ou não pra ele, né? Então você pode estar manipulando Depois do ZombiesKilled ali Você coloca um número Tipo, se eu colocasse 900 Naquela telinha lá que fica na tela Nossa, muita redundância, né? Então você teria 900 lá marcado, tranquilo? Bom, então essa aqui é uma notícia bem simples É só pra avisar mesmo que na próxima beta A gente já vai ter alguns comandos usados aqui Como esse aqui do Parkour Wings também, ó Que creio eu que é quando você Chega no final do Parkour Lá, ó Não tá dando pra me dar zoom aqui, infelizmente Mas aqui você tem mais de um Parkour Então quando você chegar ali no final Você consegue apertar o botão E vai somar uma vitória pra você, beleza? Aí você pode competir com o seu amigo E não perder as contas, beleza? Bom, essa aqui é uma da lema também Que eu não sei como é que Basicamente você consegue tá fazendo aí Mas eu sei que deve ser algo como tipo É, não sei, muito difícil, cara Sei que você deve ter que tirar a lema ali de dentro Aí qualquer coisa que você fizer de errado Vai tá ou tirando ponto Ou não contando ponto aí, beleza? Então basicamente o desenvolvedor fala aqui no final Que todas essas tags aí adicionadas aqui em cima Que você viu nas imagens Todas as tags mostradas nas imagens de cima Vai ser adicionada no jogo, beleza? Então você vai tá conseguindo jogar com elas Deixa eu ver Aqui nessa página aqui, ó Que os desenvolvedores recomendam que é o Minecraft Wiki Você tem diversas outras tags, tranquilo? Acho que só umas 30 por aí E você então vai ter acesso a todas as informações Do que cada uma faz, né? Então o nome ali é critério E no caso você... Tá traduzido pra português Mas tem que ver em inglês mesmo Porque só funciona em inglês, beleza? Então esse manequim não é manequim Mas aí todos eles indicam já O que cada coisa vai fazer Que nem o death count aqui, ó Que tá escrito ali, ó Death count Então aqui, ó Pontuação incrementa automaticamente Para um jogador quando ele morre, né? Então isso aí é bem interessante Porque você já vai ter todas as informações E basicamente se você quiser saber Se uma tag foi ou não adicionada no jogo Aí nesse site também você pode ver aqui, ó Que no caso tá marcado já A versão que tá disponível Que nem esse manequim aqui, ó Tá escrito próximo 1.7, né? Eu vou clicar aqui em próximo 1.7 rapidão Porque vocês podem ver aqui no caso É uma próxima beta do MCPE Como foi pra vocês Então vocês já podem ver Um das tags que vai tá confirmada Já pra próxima versão E é bem interessante, cara É bem da hora que os desenvolvedores criaram esse... Não criaram, né? Mas eles adicionaram basicamente, então Essas funcionalidades E tão deixando o jogo mais da hora, né, galera? Então eu espero que vocês tenham curtido Não se esquece de tá deixando o seu like Se inscrever no canal, cara Se ainda não é inscrito E é nóis, beleza, galera? Então muito obrigado a todo mundo Que viu o vídeo até aqui Qualquer dúvida, comenta aí, cara Porque eu sei que é vídeo longo E eu me embanando todo Mas eu tento trazer conteúdo fluido aí pra vocês Pra vocês entenderem, né? Pra processar um pouquinho o cérebro de vocês, né? Então basicamente foi só isso aí, galera Falou!